Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô vindo aqui pra falar a respeito do nosso décimo exercício. Parece que eu esqueci? Não, eu não esqueci. Na verdade, estava passando por diversos estudos, diversas situações pra que eu pudesse chegar até aqui e falar pra você com propriedade a respeito do décimo exercício. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não me conhece, eu vou te explicar. Meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer e especialista em empreendedora de pequenos negócios. E eu comecei, no finalzinho de 2019, a fazer uma série de 10 exercícios pra que você alterasse o seu mindset, pra que buscasse o sucesso de uma forma mais focada, pra que você realmente encontre dentro de você a motivação que você precisa pra empreender e fazer da sua vida uma história real de sucesso e não somente uma história de tentativas fracassadas. O décimo exercício, e eu vou dizer que você pode retornar pro primeiro e continuar aplicando este décimo exercício em todos os demais e em toda a sua vida. O décimo exercício consiste em mudar os hábitos. Não é fácil. Não, eu sei que não é fácil. Eu batalho pra mudar diversos hábitos meus, alguns ainda sem sucesso, outros com sucesso. Mas quando eu falo em mudar hábitos, é trazer pra sua realidade hábitos que vão fazer bem para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional. Em 2019, não, minto, 2018, eu li um livro chamado Milagre da Manhã. E o Milagre da Manhã, ele instiga você, ele incentiva você a acordar bem mais cedo do que o restante da sua família, ter um tempo de meditação, beber água com frequência, você ter um tempo pra fazer qualquer atividade física que seja. E você acaba iniciando o seu dia de uma forma completamente diferente, porque você já iniciou o seu dia com hábitos mais saudáveis, com hábitos mais focados, com hábitos que realmente vão fazer com que o restante do seu dia seja bem sucedido. E existe também alguns estudos que falam que o seu dia reflete exatamente a forma como você o inicia. Então, se você inicia o seu dia na correria, aquela coisa de acorda e levanta a criança, e arruma a criança pra escola, e tem que fazer almoço, tem que fazer café da manhã, e você não para um minuto pra se olhar no espelho, provavelmente no final do dia você estará se sentindo esgotada, sem a sensação de que você cumpriu o seu dever. Você vai estar com a sensação de que você se atropelou, mesmo que você tenha cumprido todos os deveres do seu dia. Então, já existem diversos estudos, inclusive de cientistas de neurolinguística, a respeito de como o início do seu dia influencia no restante do seu dia. Além disso, tem diversos livros que você pode procurar que falam a respeito da mudança de hábito e da força que um hábito tem na sua vida. Então, por isso, esse exercício é tão importante. Eu posso deixar aqui pra você as dicas que eu vi no Milagre do Amanhã. Como acordar às 5 horas da manhã? Mas, de repente, isso não cabe. De repente, isso é muito difícil pra você. Então, eu vou te deixar outras dicas que eu consegui adaptar pra minha realidade. Eu sou mãe de três filhos, eu tenho uma rotina puxada, então, eu tive que adaptar muitas mudanças pra minha realidade. E eu vou passar pra você algumas dessas mudanças pra que você também estude, avalie e adapte conforme a sua necessidade para a sua realidade. O importante é que você faça dessas pequenas mudanças de hábito permanentes. Que você insista. Porque só permanece aquilo que a gente repete. Nós precisamos repetir diariamente pra aprender e pra nos modificar. Basta você ver como que uma criança aprende o alfabeto, aprende a ler. Quantos anos na pré-escola ela repete o som das vogais e das consoantes? Quantas vezes ela escreve o próprio nome até saber concatenar as letrinhas e fazer uma palavra inteira? Exatamente. Assim funciona a mudança de hábitos. E eu já vou te dizer o seguinte. Quando você muda um hábito, os três primeiros dias são incríveis. Você consegue levar sim. Rápido, tranquilo. Até o quinto dia já começa a pesar. E no sétimo dia você tende a desistir. Então, se você já sabe disso, já estou te falando isso, Você já pode se preparar pra quando chegar no sétimo dia, retomar fôlego e continuar essa mudança de hábitos. Que eu tenho certeza que vai ser saudável, vai ser bom pro nosso desenvolvimento, pra nossa saúde também. Então, vamos lá. Primeira mudança de hábito que eu proponho e que eu também tenho feito frequentemente, porque esses sete dias eles chegam de tempos em tempos, né, pra desanimar a gente. É, tire um tempo pra meditar. Aline, o que é meditar? É você ter um tempo pra esvaziar a sua mente. Um tempo pra que você possa fazer somente afirmações positivas pra você mesma. Pra que você não pense nos problemas, não pense na hora, não pense no café da manhã, não pense no almoço, não pense nas contas. Não é fácil chegar ao nível de passar 20, 30 minutos sem pensar em absolutamente problema nenhum. Mas você consegue começar com 5 minutos. Então eu vou te fazer esta proposta. Comece amanhã mesmo, ou hoje. Acorde um pouco mais cedo do que você está habituado. Que sejam 15 minutos. Sente em algum lugar que você fique em silêncio. Que você possa ficar sozinho, ou sozinha. E durante 5 minutos, feche seus olhos e faça afirmações positivas pra você constantemente. Dessas minhas meditações, quando eu comecei a fazer, afinal, todos os exercícios que eu tô passando pra vocês, eu também fiz e também faço, eu comecei a repetir pra mim mesma, eu mereço. Eu mereço, eu sou merecedora. Senhor, eu sou merecedora do seu amor. Por isso, o universo conspira a meu favor. E esse mantra que eu acabei fazendo, me inspirando durante a minha meditação, me acompanhou e me acompanha em diversos momentos da minha vida. Sempre que eu me sinto frágil, que eu me sinto mal, que eu me sinto angustiada, que eu me sinto incapaz, eu repito pra mim mesma, incansavelmente. Senhor, eu sou merecedora do seu amor. Por isso, o universo conspira a meu favor. Não é pra você repetir esse mesmo. Faça o seu próprio. Faça as suas próprias afirmações. 5 minutos por dia, ao iniciar o seu dia. Pra que você possa refletir esses pensamentos positivos, no decorrer, no restante do seu dia. Então, este é o primeiro hábito. E que eu tenho certeza que se você só conseguir ele dessa lista, você já vai sentir uma diferença. O próximo hábito é, aumente a ingestão de água. A maioria dos brasileiros, principalmente as mulheres, não consomem a quantidade necessária de água diária, e eu me incluo nessa. Então, já comece o dia, antes ou depois da sua meditação, bebendo meio copo de água, e mais meio copo de água antes de sair de casa, pra levar os filhos na escola, pra fazer suas atividades, pra trabalhar. Beba mais água. Se hidrate. Nosso corpo é composto, na maior parte dele, de água. E se nós deixarmos esse alimento incrível de lado, a tendência de termos dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, estresse, são muito maiores. Então, consuma mais água. Antes, depois da sua meditação, procure se hidratar adequadamente. Parece bobagem? Parece, mas não é. É um fato real. Então, fica aí a minha segunda dica. Terceira dica. Se for possível, faça alguma atividade física. E aí você vai falar pra mim o que eu falo pra mim mesmo. Mas eu não tenho tempo. Como que eu vou fazer uma atividade física? Minha vida é corrida, e que não sei o que. E eu já corro o dia inteiro. Eu sempre falei isso. Eu já corro o dia inteiro. Sou mãe de três. Eu já passo o dia correndo. Não. É uma atividade focada. Mesmo que seja pular corda dentro do banheiro da sua casa. Mesmo que seja subir e descer a escada três vezes. Não precisa ser uma atividade física constante por meia hora ou uma hora, não. Que você tire alguns minutos pra você ter consciência corporal. Quando você sobe e desce três lances de escada, né? Sobe, desce, sobe. Se você está muito sedentário, você já sente a sua respiração ofegante. Se você não se espreguiça, se você não se estica, se você não se alonga, você já sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá. Então, é pra que você tenha noção e consciência corporal do seu físico. Afinal, o nosso físico é o que nos carrega pra nossa máquina, pra nosso empreendedorismo, pros nossos filhos, pra nossa casa. Então, nós temos que ter essa consciência de como está o nosso corpo, de como está a nossa saúde. E você tirando alguns minutinhos focados pra fazer qualquer exercício físico que seja do mais simples, ir caminhando até a padaria. Vá com a consciência de que você está fazendo uma atividade física e não de que você está fazendo um passeio. E perceba como é a sua respiração. Preste atenção em como você respira. Como o ar sai, como o ar entra. Isso é uma forma de meditar também. Então, fica aí. Mais uma dica. A última dica que eu vou dar pra você, eu já falei a respeito de corpo, de meditação, né? Da água, da consciência corporal. É perceba os seus atuais hábitos. E veja o que você pode fazer pra mudá-los ou pra aprimorá-los. Se você tem o hábito de falar mal das pessoas ou o hábito de reclamar do seu dia, perceba isso. Tire um dia pra perceber o que você faz com frequência. E a partir do momento que você se dedica a perceber o que faz, fica muito mais fácil de identificar o que é certo, o que é errado, o que te consome, o que te faz mal, o que te faz bem. Às vezes você tem o hábito de agradecer. Agradece por tudo, agradece. Eu tenho esse hábito de agradecer tudo por todo mundo. E quando eu vejo agradecer até aquilo que eu não devia ter agradecido, porque não foi feito nada, mas eu estou agradecendo. E esse é um hábito que me faz bem. E a partir do momento que eu enxerguei ele, eu alimentei ele. Mas existem hábitos que nos fazem mal. Vou tirar mais uma vez um exemplo meu. Eu tinha o hábito de me vitimizar. Ai, eu sou mãe de três filhos, eu vivo cansada, eu sempre estou atarefada, e não sei o que. E aí a vitimização, quando você faz pra chamar a atenção do outro para o seu esforço, você se engana. Ela faz mal somente a você. Ninguém vai sentir piedade a ponto de tirar das suas costas a carga que você mesma colocou. E a partir do momento que eu enxerguei isso, que essa vitimização só me fazia mal, me expunha, me deixava me sentindo inferior, me fazia... Enfim, eu comecei a parar, parar, parar. E toda vez que eu percebia, opa, estou me vitimizando. Parei, segura. Ou seja, mudanças de hábito. Mude os hábitos que você enxerga neste momento, que não te cabem mais. Estamos num novo ano. Estamos numa nova década. Estamos numa nova geração. Então, por que não renovar também aquilo que você faz todos os dias? E trazer pra sua vida uma visão mais próspera, uma visão mais saudável, uma visão mais interior. Porque a gente começa daqui de dentro. Quando eu faço uma bolsa linda, como essa daqui, por exemplo, que eu fiz, não é um pedaço de sintético, não é um pedaço de alguma coisa que eu costurei. Não, aqui está toda a minha energia. E essa energia é sentida pelo seu cliente. A energia do que você faz, a energia que você põe naquilo que você vivencia, é sentida pelos outros. E assim como uma pedra jogada dentro de um riacho forma ondas, a sua atitude, o seu hábito, também forma ondas. Então, se eu tenho hábitos saudáveis para comigo, hábitos generosos para comigo, hábitos de enxergar o lado bom das coisas, de otimismo, de esperança, serei uma pedrinha dentro desse riacho, dentro desse rio, que vai irradiar reações aproximadas àquela que eu estou demonstrando. Eu vejo no outro aquilo que eu vejo dentro de mim. Então, comece a olhar para você com mais carinho, muda os hábitos hoje e depois vem me contar aqui como que foi fazer esses 10 exercícios, como que foi o conjunto desses 10 exercícios e como que isso auxiliou a modificar a sua vida. Porque eu tenho certeza que se você fizer um por um, você vai ter sucesso em tudo aquilo que você desejar. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima aula.